Fala galera Grêmio TV Play aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Grêmio, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Gigante brasileiro surpreende e acerta com o atacante Rafael Borré, salário de um milhão de reais mensais. Rafael Borré pode estar perto de uma mudança para o futebol brasileiro. Atualmente o colombiano defende as cores do Entracht Frankfurt, que disputa a Bundesliga e a Champions League. Porém, já faz algumas semanas que o nome do jogador vem ganhando força fora da equipe, com o futebol brasileiro aparecendo como provável destino. E mais precisamente, o Grêmio. Conforme publicado pela imprensa argentina, o Grêmio seria o grande interessado no futebol do jogador. Além disso, o jornalista afirmou ontem, conforme repercutido pelo mercado do futebol, que o clube tricolor gaúcho tem um acordo salarial com o jogador. Borré teria aceitado uma proposta de salário de um milhão de reais mensais, mas, ainda assim, o negócio é tratado como cautela. O Grêmio precisa chegar a um acordo com o Entracht Frankfurt, que recentemente recusou uma proposta de 50 milhões de reais. O jogador ganhou notoriedade no continente sul-americano quando defendeu as cores do River Plate, tendo sido campeão da Libertadores e um dos principais artilheiros das Américas no período em que vestiu a camisa do clube argentino. E você torcedor tricolor gaúcho, o que acha da contratação de Rafael Borré no Grêmio? Deixe sua opinião nos comentários.